O Único A glória, a força e o poder Ao reino eterno, imortal, invisível, mas real A Ele ministramos o louvor Ao Único Ao Único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder Ao reino eterno, imortal, invisível, mas real A Ele ministramos o louvor Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos vendemos aos Teus pés Consagramos Consagramos o nosso ser a Ti Consagramos o nosso ser a Ti Queremos o Teu nome E agradecer E agradecer Por Tua obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois, ó Rei Jesus Pois, ó Rei Jesus E o Deus eterno Sobre toda a terra E o Deus eterno Grande Quero convidar as crianças E a Ti, ó Rei Jesus 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 E agradecer Eu ainda quero que ela Que nos ajuda contra o indivíduo Por isso diante Dele nos costumamos Adoramos Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-Te Por Tua alenhaças e prazo Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda terra e céu Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-Te Por vale nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda terra e céu 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 E céu